E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da atualidade para mais um Drops Pergunta e Resposta. O que acontece se eu reservar um valor como limite na Nubank? Assim, quando a gente reserva um limite, um valor, esse valorzinho vai entrar como limite de cartão de crédito para a gente poder utilizar na conta parcelada e o valorzinho fica bloqueado. Você só vai conseguir sacar ele se você não estiver devendo no seu cartão de crédito. Vamos supor que você tinha R$100 de limite e aí você reservou R$100 de limite para o cartão de crédito e ficou com R$200 e R$100 aprisionado. Bom, vamos supor que você utilizou R$150 da fatura do seu cartão de crédito. Beleza, você foi lá e tem R$50 que você pode disponibilizar para saque. Os outros R$50 vão ficar fixados na sua conta até você conseguir pagar a fatura. Pagou os R$50 da primeira fatura, já libera para continuar o seu saque. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona. Se tem alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme te responder. Até o próximo vídeo. Valeu!